E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estou aqui novamente no Skate 3 Yes, sejam todos muito bem-vindos galera a mais um episódio, eu estou tentando postar na segunda e na sexta aqui um vídeo de Skate 3 no canal E agora eu estou testando aqui os códigos exatamente, eu estava com muita saudade pessoal de voltar com o Skate 3 Só que eu dei uma pausa porque não tinha mais muita coisa que fazer no jogo e agora eu estou tentando aqui achar novas challenges Inclusive eu dei uma olhada e tem novas DLCs que eu posso comprar gente de novas challenges Então quem sabe aí ó, sexta-feira eu acho que vai ter alguma challenge aqui no canal, então ó, fica ligado E gente, olha, e aí Chumps, e aí meu, como que você está no personagem de boa? Esse aqui é o palhaço mano, olha o tamanho do pé dele véi Cê é louco, esse aqui é o skatista que eu, que você, que todo mundo respeita né mano ó Esse aqui é o mini skatista, olha a bunda dele, olha a bundinha dele gente ó, empinada Hum granola, gente, estou aqui com o mod de mini skatista Eita, e hoje partiu meu filho, partiu testar esse mini skatista nessas pistas mais fechadas aí Que vocês me falaram que o nome das pistas fechadas é Bow né, Bow o nome da pista fechada Então vamos nessa, mas pessoal antes de começar com o episódio ó Ó, ó aqui, ah moleque corte, será que hoje eu não me saí bem com o mini skater? Eu me lembro que quando eu fiz o episódio com o mini skatista, eu estava com o meu outro personagem E agora esse personagem que eu estou aqui está muito mais estiloso né, agora ele parece um skatista de verdade Mas pessoal, antes de começar aqui o episódio, vamos explodir aqui embaixo o joinha Vamos tentar chegar hoje em mais de 10 mil likes nesse vídeo gang Eu conto com vocês então ó, quem gosta de skate 3 já deixa aqui embaixo o joinha Pra sexta-feira ter mais um vídeo aqui no canal, beleza gang? Conto com vocês, e quem é novo no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, é bem rapidão Clica ali e já se inscreva no canal e não perca nem o vídeo, beleza gang? Olha só aqui ó, personagemzinho Que só cai, é difícil mano, a física A física eu não tenho que... não a física, mas a jogabilidade mudou um pouquinho depois que Que eu acabei utilizando esse código né, mas gente eu gosto de fazer isso ó Já que ele é uma criança no skate 3, eu tenho que fazer isso ó, o coffin né, e deitado gente Eita nóis, passa no rabo do tubarão gente Nossa tem loop, cê é louco? Será que eu vou conseguir fazer o loop gente? Com esse mini skater Eita filhão, já mandei aqui ó, aquele front flip pesadíssimo Ó, já tô começando aqui quase fazer o superman velho Olha o loopzinho ó Esse aqui loop é pesadíssimo Eita, o meu objetivo galera, sempre quando eu faço aqui as megas rampas, quando não é challenge É começar da direita pra esquerda Então ó, tô aqui na... na verdade eu tô na parte esquerda né, então é começar da esquerda pra direita Então eu vou fazer toda a rampa Daqui e depois indo até ela no final, até completar e conhecer todas as pistas Ó aqui ó, 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 ó o estilo, ó o estilo, ó Eita, air Air, 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 furou de flip Nossa, caí em outra pista Eu perdi a... a noção das curvas Eu fui pra direita e depois já fui pra esquerda ó Nossa, boa filhão, 360 Será que eu consigo fazer o desafio do 1080 Com esse skatista gente? Eu acho que dá né, mas não aqui Ó, a gente tá pegando... ah, 360 Aqui ó Ah, vamos fazer o loop gente Vamos fazer o loop Aqui ó, yes 1800 pontos De quebra, de quebra Já mandei aqui ó, double grab Boa filho Vamos que vamos Ah mano, eu não posso um loop véi Eu tô ficando nervoso O mini skatista Só pode tá doido né, meu parceiro Agora meu parceiro, vamos que vamos Boa Tá, vamos supor que Vamos supor que eu fiz o loop E depois eu vou tentar fazer o loop Ah, só é aqui ó A gente termina nesse half gigantesco Hoje o bom é que vai ter isso daqui gang Só pistinha Top meu Nossa, quase que eu encaixei no corrimão Quase que fiz aquele grind Cabuloso Hoje essas pistas pequenas aqui São essenciais Pro nosso personagem Essa pista aqui tá muito mais complexa Pra gente testar É... O nosso mini skatista Do que a outra pista que eu fiz Eita, vamos lá gente Aqui eu tenho que ir na velocidade Na velocidade, filho Na velocidade Na velocidade Caraca, mano Vou encaixar Yes Encaixei no segundo túnel E agora eu finalizo aqui Onde que eu ia ter chegado Se eu tivesse feito o... Ó Ah, molecote Se eu tivesse feito ali o... O loop Vamos agora chegar na parte É... Vermelha Hum... Ligeira Ai minha cabeça Aê Eu vou fazer um half meet Tem até o modo zumbi Na boa, gente Quem gostaria de ver o modo zumbi Aqui do skate 3 Tem o modo zumbi Do skate 3 Que é um... Um mod aí Um mod não Um código que a gente usa Nossa, eu quero um pouco Eu quero tipo pegar o... O tempo bem certo Pessoal Não é difícil Ó, o tempo bem certo aqui, ó Pra chegar assim, ó Ah, moleque Eu gosto disso Nossa Fica... Isso Fiquei vivão, meu filho Eu gosto de fazer Um super salto E... Encaixar em algum half, velho Qualquer Bom, gente Já que eu tô aqui fazendo o túnel Vamos já emendar esse outro túnelzinho aqui do lado, ó Porque aqui é só manobra violenta, gente Curvinha pra direita Ah, aqui é específico Aqui é específico Encaixar na parte... Na parte vermelha Aquele túnel que eu fiz, gente Aquele sim era pra encaixar naquele túnel de cima Esse daqui, ó Volta, volta, volta Yes Opa Queria mandar aqui, velho Ah, mano Não tô conseguindo mandar o flip Boladíssimo Vamos tentar pegar mais impulso Eu queria pegar muito impulso Já fazer aquele... Aquele salto Eita Como que vamos? Como que vamos, escutista? Nossa Que beleza, meu Que beleza Eu acho que eu posso chegar lá Sem fazer necessariamente Esse túnel É, malandro Dá sim Dá sim Com caixa Eita Foi só na pontinha, gente Nossa Aí é tenso Não peguei velocidade Eita Não peguei velocidade Calma lá Então vamos assim, ó Olhazinho ali Aqui, ó Ó, no estilo Ah, moleque Tem que ser no estilo, gente Se não for pra ser no estilo Assim, ao vivo Aqui, ó A gente nem joga Quad real flip Quad real flip Que você Que a gente respeita Vamos ver o que tem aqui, gente Ó, aqui eu tô ligado Que Tem aquela partezinha Top, né? Aqui sempre tem aquela partezinha Pra gente tirar onda aqui, velho Fazendo um monte Eu sei que tem gente que Detona Quando Quando é pra fazer Corrimão Essas coisas, né? Eu já, tipo Eu não consigo manjar muito bem Eu tô ligado Teve tal Galera que me mostrou Um corrimão gigantesco No céu Que tinha um corrimão Do lado do outro E ficava muito alto E o maluco pulava De um corrimão pro outro Galera Era algo, tipo Absurdo Absurdo Só que aqui, gente Eu tenho que fazer o seguinte Vamos tentar escalar aqui, ó O personagem aqui é a minha É forte? Ah, mano Nossa, o personagem pequeno É meio bugado A cabeça dele fica enorme E o pé dele também Ah, foi muito rápido, tio A lógica, gente A gente vai fazer isso, ó Seguir uma sequência Vamos tentar fazer essa sequência aqui, gente Eu não posso ir tão rápido Aqui, ó Ó, segui a sequência Óbvio que eu tinha que ter ido um pouco mais rápido, né Ó, sigo aqui Nofa E aí, segue Vamos ver o que tem pra cá, galera Que eu tô ligado Que tem mais uma partezinha Nossa Agora é assim, hein Ó Boa 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 Voltou Voltou Aê, moleque Vem que vem Pô, galera Agora foi show de bola, mané Show de bola Vamos até já Soltar aqui, ó Aqui, galera Aqui, ó De quebra De quebra De quebra Yes Double grab Ih, rapaziada Rapaziada Vamos aqui, ó Nossa, não dá, mano Pra fazer o Super Super Dudge, né Eu não sei a minha pronúncia Mas a galera sempre falava Nas antigas E nas antigas também Eu chamava que era o Superman Né, gente O nome daquela manobra ali É o Superman Aqui, ó Tirei onda demais, fi Cê é louco Vem, vem, vem Ah, boa Triplezinho Fiz aqui o hand plant Só pra gente Já voltar aqui no estilo Aqui, ó Nossa, mano Eu tô ligado que O personagem parece Dar umas travadas, galera Dar umas travadas Insanas Eu não sei se é porque Eu tô com esse Código Que deixa o personagem aí Nossa Ia ser Beautiful Então, não sei se é o código Que tá Deixando A jogabilidade Pugada Ou provavelmente É, né, gente Bom, já que eu fui Daquele lado Onde tá aí Desse lado aqui, ó Nossa Agora caiu Um tombão Tombão do Faustão Não fala tu É, gente, ó Acabou a pista Ali Tem muito aquela Figura de corrimão, né Essas coisas mais É, profissionais, né Pô, mega rampa Qualquer um faz Mas corrimão, filhão Imitar, né Não só deslizar É um pouco mais difícil Boa Ih, rapaziada Rapaziada Ah, eu queria fazer, ó Deixa eu ver se eu consigo Fazer aqui uma manobra Ah, aqui, ó Como que é mesmo Como que é o nome Da manobra mesmo Não, calma lá Ele pega aqui Com as duas mãos É uma que eu fazia Muito, gente Pista fechada, ó É um boneless Sei lá, véi É que tô muito tempo Sem jogar, gente Tô um pouco Desaquecido aí No jogo Ó Ali tem que ir um pouco mais É, tem Tem corrimão que Que a gente não consegue Encaixar muito bem Que tá muito Eu tenho que até Pular um pouco antes, ó Yes E lembrando também Que, pô Eu tô com o pequeno, né O pequeno mascote Aqui, galera, ó Pequeno mascote Do Skate 3, né Esse aqui é o mascote Gente, vamos dar um nome Pra esse mascote Qual nome vocês gostariam De dar pra ele Esse Esse meu personagem aqui Já comenta aí embaixo Show Beleza Dá pra voltar Dá pra voltar Dá pra voltar Nossa Ali resbalou Aqui a água, gente, ó A gente não afunda Só resbala É muito louco Vamos ver se tem Alguma outra coisa aqui Não tem mais nada Aqui não, gente Nada Olha o manualzinho Olha o tamanho Do pé dele, véi O pé fica até maior Óbvio, né Fica muito maior Do que o pé normal Do personagem Bizarro, cara Bizarro demais Eu gosto dessa manobra Aqui, ó Gosto dessa manobra Aqui, rapaziada Deixa eu tentar mostrar Aqui pra vocês Essa aqui Que ele levanta a mão Vamos lá Deixa eu Chegar aqui Show Esse daqui, ó Ó, muito insana Deve marcar Muito, muito, muito Muito ponto, gente Vamos lá Nufa Eu queria ficar Fazendo algumas manobras Rápidas Aqui nessa pista É... Vermelha, gente Esse daqui É o famoso Bom Eita, encaixou Filhão Vem Vem, vem, vem Ó, essa manobra Que foi pra vocês Ganham, ó 720 Yes Deu o cofinzinho ali De quebra Olha o cofinzinho De quebra aqui, ó Amalado Que a gente deita Nossa Dá aquela desequilibrada Sinistra, véi Eu queria Na verdade Fazer aqui, ó Deslizar em cima Do Ralph Mas Nossa senhora, mano Deu aqui uma Cambalhotada Bolada Aqui, ó Isso Ah, isso Que eu queria ter feito Nossa, velho Que girão Bolado Que foi esse Boa, encaixou pra lá Vamos tentar chegar aqui, ó Ah, eu queria ter Pelo menos Pelo menos A daquela quebradinha Ali em cima É Mas show Gente Foi esse aqui O mundo, então De hoje Mundo sinistro Eu sei que tá faltando Uma coisa Ah, velho Aqui, pô Aqui é Aqui é Aqui é mais top ainda Nossa Olha isso Fui pra arquibancada Aqui, mano Essa pistinha aqui É sinistra de boa, hein Deixa eu ver Aquele Dark Cat Bom Falta o loop, gente Pra finalizar Vamos fazer aqui, ó Loopinzão Bolado De first De first De first De first De first De first Chego pra cá A mil Ah, mano Não consegue, né Moisés O tenso que Eu tenho que fazer Uma curva Quando eu chego Pertinho do loop Só que Como eu tô De ponta cabeça Não é pro lado Que eu acho Que eu tenho que mandar Se O personagem Tá tipo Indo pra direita Sei lá É tipo Invertido, gente Deixa eu ver Se eu consigo Explicar pra vocês Ó Não tenho que Ó Isso, mano A curva Tá um pouquinho Complicada Nossa Deu Deu o pulo O pulo Monstro Mas passei no loop Ali em cima Eu queria ter chegado Mas Foi tenso Mas, gente Gostei muito Hoje Mais uma experiência Bacana É complicado Falar pra vocês Se eu tivesse Com o meu personagem Normal Eu noto Que é mais fácil De De fazer As manobras, gente Bem mais fácil Do que com esse personagem Aqui Nossa Nossa Ainda passei em cima Do tutuba Mas, gente Valeu a pena Gostei Então Quem curtiu Esse vídeo aqui De skate 3 Com o nosso Mini skatista Olha só Esse aqui É o skatista Mais louco Mais louco, velho Igual um palhaço Com o tamanho do pé dele Aqui, ó Que palhaço Sempre tem o Pésão gigante Assim Então, quem gostou Já explode aqui embaixo O joinha Pra fortalecer, gang Sexta Eu vou tentar trazer Algumas challenges Aí sim vai descer Desafio Aí vocês vão ver Um monte de Pistas legais Um monte de pistas Diferentes aqui No canal Então, ó Vamos explodir aqui O joinha Boladão, gang E quem é novo no canal Clica aqui no botãozinho Vermelho E não perca nenhum vídeo Do canal Certo? Um abração aqui Do mano Lipão Até a próxima E fui!